Na emocionante batalha entre Real Madrid e Bayern de Munique, nesta terça-feira, Vinicius Júnior roubou os holofotes ao marcar os dois gols do time espanhol, garantindo o empate em 2 a 2. Seu desempenho impressionante o consagrou como o melhor jogador da partida de ida das semifinais da Champions League, elevando seu total de gols na competição europeia para 20. Após o jogo, o jovem brasileiro, vestindo a camisa 7 do Real Madrid, compartilhou sua gratidão e ambição, fico muito feliz em continuar evoluindo e marcando gols importantes com essa camisa, que é a maior do mundo. Ainda tenho muito a conquistar, pois estou apenas começando. Quero fazer muito mais. Gols por este clube. Vinicius tem sido uma figura crucial para o Real Madrid nos momentos cruciais da Champions, participando diretamente de 17 gols nos últimos 17 jogos de mata-mata da competição, marcando oito gols e dando nove assistências. Seus dois gols na terça-feira foram cruciais para garantir uma boa posição para o Real Madrid no jogo de volta das semifinais. Após abrir o placar com um passe sublime de Cruz, os madrilenhos sofreram uma virada rápida no segundo tempo. No entanto, um pênalti sofrido por Rodrigo após uma bela joga. Ao avaliar o confronto, Vinicius manteve a esperança viva. Sempre há possibilidades. Vamos para o Bernabéu sabendo que 90 minutos lá podem ser longos. Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentarão novamente na quarta-feira da próxima semana, dia 8, no Santiago Bernabéu. Um novo empate levará a decisão para a prorrogação e, se necessário, pênaltis. O vencedor avançará para a final da Champions, marcada para o dia 1º de junho, em Wembley, Londres.